A Secretaria Estadual de Educação acatou solicitação feita pela segunda presidenta da APUESP, a deputada estadual professora Bebel, e prorrogou até sexta-feira, dia 24 de novembro, o prazo para inscrições à atribuição de aulas na rede estadual de ensino. A Corderanoria Geral de Recursos Humanos da Secretaria Estadual da Educação publicou nesta última quarta-feira, 22, no Diário Oficial do Estado, portaria CGRH 14, que altera a portaria CGRH 13, relativa a inscrições do processo de atribuição inicial de classes e aulas para o ano letivo de 2024. A prorrogação dos prazos foi obtida na última sexta-feira, dia 17, quando a professora Bebel entrou em contato com o secretário executivo da Secretaria Estadual da Educação, Vinícius Mendonça Neiva, que acatou a solicitação. Assim, o prazo para inscrição foi prorrogado até esta sexta-feira e o prazo final para a confirmação de dados para 1º de dezembro. Já o prazo para a unidade escolar decidir sobre recursos foi prorrogado até dia 24 de novembro. De acordo com a segunda-presidenta da APUESP, ainda o sindicato continua pressionando a Secretaria Estadual da Educação para que reveja os critérios de assiduidade, a chamada de presença em sala de aula, na classificação para atribuição de aulas, pelo seu caráter punitivo e ilegalidade, sobretudo no que se refere a faltas, TRE e licença-prêmio, licença-saúde, entre outros itens.